Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um live, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Eu sei que muita gente quer série do Saruto, mas ela só vai rolar se vocês arrebentarem o botão de like nesse final de Boruto também. Tem mais alguns episódios, digamos que mano, tem mais alguns episódios legais ainda, tá ligado? Mais alguns episódios razoáveis, tá ligado? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, ó, arrebentar o botão de gostei. Se inscrever no canal, galera, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Bom, se o vídeo quer chegar a 15 mil gosteis, eu vou fazer um especial de Boruto, mano, que vocês vão ver que vai ser muito legal, muito legal mesmo, galera. Então mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Bom galera, hoje às 7 horas saiu uma série nova, mano. Dá uma conferida aí no canal e confere, mano, tipo, vê o vídeo, mano. Tipo, sei lá, se você curtir, mano, começa a acompanhar a série, é uma série nova, velho. Por exemplo, você vai acompanhar lá desde o zero, tá ligado? Então eu vou deixar o primeiro link da descrição, o link do vídeo, velho. Então passa lá e confere, beleza? Vamos fazer o seguinte, quem entrar nesse vídeo, mano, que vai estar na descrição e comentar, sei lá, o nome de vocês, eu vou sortear umas 10 pessoas pro próximo vídeo de Boruto mandar um salve pra vocês, pode ser? Então, entre aí e me dá o like e vê o vídeo, demorou, galera? E comenta lá, demorou? Então fiquem com o vídeo agora de Boruto, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, essa televisão tá muito chata ultimamente. Tá, mas eu tenho que esperar o tio Sasuke chegar, né, mas... Tá, agora eu tô muito feliz que eu consigo dominar essa forma azul por completo. Eu consigo entrar, sair a hora que eu bem entender, isso é muito legal. E eu acho que aquela forma que o Ramura, ele me deu, eu não vou utilizar muito ela, porque eu não tenho o total domínio dela e eu acho que o Kawaki também não vai ter antes da guerra. Então, eu acho melhor a gente deixar meio que de lado isso, né? Mas tá, tudo bem. Ai, meu Deus, eu precisava saber da lista, como que tá a lista do tio Sasuke que eu dei pra ele, ó. Você falou que você não ia quebrar mais a janela. É que já passou os dias. Ah, daí você volta a quebrar? Não, mas é que passou os dias já. Ai, tio Sasuke, você sabe que toda vez que você quebra a janela, meu pai gasta pelo menos um pouquinho de dinheiro, né? Ah, mas isso não é nada, isso, relaxa, tu já controlou a areia, não controla. Deixa eu lá, eu vou lá quebrar o símbolo do Zutirra lá também na polícia. Não, 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 não faço mais isso, eu juro pra você, não quebro mais. Hum, se você quebrar de novo, eu vou quebrar o símbolo inteiro do Zutirras. Mas e Sarutu quebrar? Tu não vai fazer isso também, né? Hum? Se Sarutu quebrar, tu não vai fazer isso também, né? É, você que ensinou isso pra ele. Ah, eu ensinei. Você ensinou ele a quebrar a janela? Então, como é que anda o treinamento, Boruto? Ai, tá, tio Sasuke, eu tava treinando aqui e agora eu consigo dominar o modo azul completamente Eu consigo sair e entrar, então isso tá muito mais fácil E eu tô... Já conseguiu pelo menos usar um pouquinho do chakra da Kurama junto com esse chakra azul? Sim, sim, isso eu tô dominando completamente O modo senin, o chakra da Kurama e esse chakra azul eu tô dominando completamente A única coisa que eu não acho que eu vou utilizar na guerra, tio Sasuke, é aquele chakra do Ramura Você não vai utilizar aquele chakra? Eu acho que não vai ser necessário, sabia? Tem certeza? Sim, porque, tio Sasuke, a guerra tá cada vez mais próxima Sabe o que eu acho? Eu tô sentindo uma coisa diferente em você Eu acho que quando você ativou aquele chakra, ele automaticamente tá em você Não importa se você ativou ou não Você acha? Eu acho que sim, porque eu sinto algo diferente em você Ai, mas eu ainda prefiro esse meu modo azul, sabia, tio Sasuke? Lógico, sim, lógico Então, você tá um pouquinho daquele poder junto com o modo azul Então vai ser bem mais poderoso É, e eu acho que o Kawaki, ele não vai dominar também esse chakra até a guerra, sabe? Então eu acho melhor deixar ele meio de lado Porque se eu precisar desse chakra, ele vai ser meio que ativado na guerra, você não acha? Sim, sim, isso mesmo Tá, e a lista, você viu se as pessoas vão poder ajudar na guerra, se elas estão vindo pra vila, como que tá as coisas? Ah, eu, ó O Kiba e alguns outros disseram que não querem participar porque acham que essa guerra vai ser muito pesada pra eles Quê? Eles acham que vai ser pesada pra eles Quem falou isso? O Kiba Ai, mas... Mas ele não tinha que ser super forte? Que era mais forte que o meu pai? Ele é mais forte que o seu pai? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá, alguém mais falou que não quer ajudar? Hum... Ah, não teve tanta gente assim que disse isso Mas, ó, eu tenho que falar que meus amigos, pelo menos, eles vão ajudar Eles vão ajudar? Vão Tá, isso é ótimo, isso é ótimo Mas tá, então não foi o Kiba que meio que ficou meio que assim? É Kakashi aceitou? Kakashi aceitou Gara O Naruto tá treinando O Naruto tá treinando O meu pai tá treinando? Tá O Gara aceitou O Killer Bee O Killer Bee também Ai, então isso vai ser muito mais fácil Porque eles são ninjas muito poderosos O Kiba... Ah, vamos combinar, vai tio Sassu O filho do Gara também disse que vai querer ajudar Ai, aquele menino misterioso É Ai, como que era o nome dele? Eu esqueci, eu já falei com ele uma vez Eu esqueci Ai, eu esqueci o nome dele Mas eu sei que ele consegue controlar marionete e areia de ferro, né? É, areia de ferro, muito poderosa Vai ser muito útil pra... pra... Contra esse cara Isso vai ser muito útil mesmo O Metal Lee aceitou também, né? Aham, o Metal Lee também Tanto teus amigos aceitaram Ah, então foi só o Kiba mesmo Ai, meu Deus do céu Até o Kakashi, que já tá velho e não tem chakra, aceitou Ei, não fala mal do Kakashi, entendeu? Não, mas vai falar que ele tem bastante chakra Não, mas não fala mal dele É, porque eu fiquei sabendo que na Guerra Ninja Ele tinha um Suzano melhor que tinha alguém, né? O quê? É, eu fiquei sabendo pelo... Fiquei Pelo meu pai, que o Suzano do Kakashi era mais forte Tio Sasuke não precisa fazer isso Você acha mesmo que ele tinha um Suzano melhor que o meu? Ele conseguia fazer um Kamui com o Suzano, tio Sasuke O que você acha? Tio Sasuke tá virando o Suzano mesmo Você quer ver o que eu aprendi a fazer agora? O quê? Olha o que eu consigo invocar na minha mão com o meu Suzano O quê? É, controlado Presta atenção em mim, presta atenção Não vai explodir a casa Não, relaxa, relaxa, não vou explodir não Ó, relaxa Consegui fazer a espada do Suzano, tio Sasuke? Consigo usar agora também Nossa, mas naquela época aquele lá era mais poderoso Naquela época, mas eu era mais poderoso que ele, que eu tinha o Hinegan Hum, 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 hum Sim, sim, sim Mais ou menos, né, tio Sasuke? Mas tá Mas também, né Se o Kakashi tivesse o Sharingan ainda Eu acho que ele seria mais forte que você Ah, ha, 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 ha Então agora tá querendo ir atrás do... Não, não, relaxa Pera aí, eu vou falar pro Kakashi te treinar em vez de... Não, 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 tio Sasuke Não, tio Sasuke Volta aqui, volta aqui, volta aqui Então é assim? Então acha que tá tudo bom? Tá tudo tudo bom? Eu falei pra você ficar parando de voar e sugar essa chácara, tio Sasuke É, mas eu tô usando o poder do Suzano Então sai desse modo, você tá gastando chácara à toa Então para de falar disso Ai, tá bom Meu Deus do céu Tá, e a Sarada, você falou com ela, tio Sasuke? A Sarada, é... Ela falou que ela... Ela tá tudo bem, mas só que ela... Ainda desconfia um pouco Mas eu não tenho tempo nem pra respirar Tá, depois eu vou fazer uma visitinha pra ela e pro meu filho lá Eu sei que eu tô meio sumido, mas... Ela tem que entender também, né, que a guerra é um pouco mais importante hoje em dia, né? É, mas você tá se preocupando demais e vai acabar se estourando de tanto trabalhar Ai, tá E nem o Naruto Mas você vai falar que meu pai trabalha demais Agora... Mano, esses tempos, você não entende Ele tava... ele tava fissurado pelo que ele fazia Acho que foi de tanto que ele ficou desmaiado Ele acha que... Ele tava que nem todos esses tempos Ele acha que todo o peso vai nas costas dele Mas todo o peso vai nas minhas costas do meu pai Ah, você vai falar que não vai? Não Vai lá de quem, então? Ah, de todo mundo, não é só de vocês Ah, mas sei lá O meu pai, ele é o Hokage, né? O peso vai nas costas dele, querendo ou não Vai não Por que você me bateu? Para com isso Boruto, para com isso, Boruto Vai, para Ai, tio Sasuke me dá um tapa e vai embora Agora... Por que você me deu um tapa, tio Sasuke? Vem, logo Ai, meu Deus do céu Papai Essa voz Ah Sa... Filho Saruto Você não tava com a sua mãe? Ah, eu tava, mas papai Eu tô sentindo um negócio esquisito Não sei, parece que tem vários de mim aqui Não sei, tô ficando meio louco Como assim, Saruto? Como assim, vários de você, filho? Não sei, lembra quando aquele cara fez aquele exclui de mim? Lembro Então, parece que eu sou meio que conectado com eles E parece que eles todos estão aqui na vila Como assim? Tio Sasuke? Hum... É bom a gente checar, eu acho isso, hein, Boruto E aonde eles estão, filho? Acho que ali na entrada, vamos! Vamos, 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 vamos Tio Sasuke, meu Deus do céu Por que será que ele mandou todos os clones do meu filho pra cá? Você já virou esse modo? Já Calma, calma, calma Não vamos tão desesperado Meu Deus do céu Eu não tô sentindo nada Meu Deus Tô sim Tio Sasuke, olha aquilo ali Eu tô sentindo Calma, calma Eles vão virar clone do meu filho, será? Eu não sei Ai, meu Deus do céu Ai, eles viraram agora Meu Deus, eles são meio diferentes que o Saruto Meu Deus do céu, quantos? Ai, vocês não... Ai, meu Deus do céu, eles são muitos mesmo Filho, cuidado, eu vou te confundindo no meio deles Vai, pai, vai, pai, não vai não Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, agora... Qual que é meu filho verdadeiro? Ai, meu Deus do céu Nossa, eu consegui... Você tá me atacando também Eu consegui colocar fogo em todos os meninos no Saruto Verdadeiro Filho, cuidado Pra você não se confundir Ai, vai, vocês não são eu! Vocês nunca vão ser eu! Vai, filho, eu confio em você Meu Deus do céu, por que tem tantos deles aqui? Meu Deus do céu Ai, vocês não são o meu filho! Saiam... Param de fingir que são eles Tem mais aqui do Sasuke Ai, meu Deus do céu, por que que eles tão fazendo isso? Por que que eles tão... Também não sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Aaaaaaah, Shudori, Rasenga Aaaaaaah Ai, meu Deus do céu, eles são muitos mesmo Aaaaaah, eles tão me irritando Ai, meu Deus do céu Aaaaaah Vocês não são o meu filho! Vocês nem tem a capacidade de aguentar o Rasenga Eu sou o verdadeiro! Eu sou o verdadeiro Saruto! Eu sou o verdadeiro Saruto! Vai, Boruto, vai! Derrota eles! Eu sou o verdadeiro Saruto! Meu Deus, e agora, tio Sasuke? Não sei Será que... Esse Saruto aqui que a gente é o verdadeiro? Ai, já sei, eu vou ver Eu tenho que fazer uma pergunta Muito boa pra ele Pra gente saber se é ele mesmo Ai, eu acho que é ele Eu não sei, mas que pergunta você quer fazer? Aaaaaaah Deixa eu ver, deixa eu pensar Você acha o tio Sasuke legal? Aaaaaaah, não! Ué, eu tô brincando, vovô Sasuke Aaaaaah, tá, ainda bem Então é ele, já sei que é ele Já sei, vamos fazer uma pergunta mais elaborada Hummm... O que a gente pode perguntar pra ele? Uma pergunta boa Aaaaaaah, que pergunta que a gente pode fazer pra ele, tio Sasuke? Agora eu sei o que que eu posso perguntar pra ele O quê? Pera, ó... O Saruto Oi Qual é o nome verdadeiro do seu pai? Ai meu Deus, meu pai não gosta que fale esse nome, tio Sasuke Fala, fala Saruto Ai pai, desculpa, mas é Bolt Bolt não! Hahahaha Nossa, você atirou fogo do seu próprio filho Não acertou ele Foi só pra assustar vocês Mas tá, né, o verdadeiro do meu filho Nossa, que susto Eu fiquei com medo de no meio dessa batalha toda Acabar acertando ele, tio Sasuke Não vai acertar ele Relaxa Mas tá, por que será que o Kawaki mandou, tipo, vários... vários do meu filho pra cá? Também tô curioso também pra saber disso Por quê? Será que são as experiências que deram errado mesmo? Porque eles eram muito fracos, né tio Sasuke? Sim, é que nem parece que nem aquela vez lá que começou a vir um monte de animal Será que ele tá meio que estudando a gente? Qual os nossos ataques? O que a gente vai fazer na guerra? Será que tem alguém que consegue criar coisa lá? Já que eles são a fonte do chakra, né? Ah, isso é verdade Eu tenho uma teoria também, tio Sasuke O que seria? Eu acho que eles podem estar testando nossos poderes Pra eles ficarem meio que mortais Você lembra quando eu roubei aquela vez no exame lá? Uhum Que aquele Mimoshi e aquele outro cara veio até a gente? Sim Foi a primeira vez que eu vi meu pai no mal do Kurama, a Susana e tal Você lembra que ela falou um negócio, aquele cara falou um negócio a respeito de uma semente que ficava imortal? Ah, meu Deus, será? E se eles estiverem, tipo, meio que estudando a gente pra ficar meio que imortal? Meu Deus, pode ser verdade Isso é muito... Você lembra? Você lembra daquela semente que vinha da árvore do chakra? Se eles fizerem isso... Sim, sim A gente tá ferrado Eu vou tentar chamar as forças especiais Ambu Tudo bem? Tá, e só mais uma coisa O... O Shikamaru, muito tempo atrás, ele enfrentou uma pessoa que era imortal, não enfrentou? Sim, sim Que era da Katsuki Ele conseguiu meio que cortando todos os membros dele, né? Uhum Então, se eles ficariam imortal, vai ter que fazer isso com todo mundo? Uhum Meu Deus, e... Aqui tá pegando fogo, Tio Sasuke, meu Deus do céu, me ajuda Ah, meu Deus Meu Deus, por que será que tá pegando fogo aqui? Por que que tá pegando fogo? Ah, não, 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 não Você soltou fogo aqui, eu tenho certeza disso Ah, e eu soltei fogo aqui? Eu não soltei fogo Ai, meu Deus, o meu pai vai me matar Ah, não Ai, por que que eu vou ter que fazer essas coisas? Ai, ai, começou a chave Ai, ainda bem Que sorte É, mas eu acho que vou ter que pagar esse telhado aqui que eu estraguei, né? Já tava estragado antes, porque aquelas galinhas ficavam bicando aqui em cima Ah, isso é verdade Mas tá, vai lá então, Tio Sasuke, reportar isso pro meu pai que atacaram a vila com um monte de saruto e eu vou... não sei o que eu vou fazer agora Tá bom, tá bom, relaxa Ô, saruto Cuidado Oi, Tio Sasuke Quero, mas fica no modo normal, tá muito feio assim Ah, Tio Sasuke Ai, saruto Vem, 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 vem Vovô Sasuke, me paga um sorvete De novo? Mais uma vez? De novo Tá bom Meu Deus do céu, viu? Acho que os dois tem a mesma mentalidade Mas tá, por que que tinha um monte de saruto aqui, eu não sei Eu acho que ele tá realmente testando as nossas habilidades Ai, tem que ficar esperto com isso E aí, galera? Oi, gente Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shopping North Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vim conhecer a nossa loja Isso mesmo, dia 22 do sete desse mês de julho Estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta Olha, mostra reverso pra eles Tá bom, vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja E também criar fotos com o Iferoz Que é o nosso grande criador Oi Isso mesmo, conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós tamo junto, família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso, me amo E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping Com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul, vai estar um monte de gente legal lá Pra vocês terem a foto de graça Agora O Wii vai mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Que é dentro do Shopping North, né? Vai o Imoaca Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando você já vai ver a Floresta Encantada E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda Você já vai ver o que? A loja mais incrível de todas Isso mesmo A super loja Yogmaster E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração Em todos os produtos da loja Todos, exatamente todos Vai ser no dia 22 desse mês Do mês 7 E vai começar às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa que vai ter tempo Pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês e bora pro vídeo Tchau 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 Tchau